Canção. Canção é outra que eu não sei assim como é que o Oscar avalia, de fato, né? Se a música tem que estar casando com o tema do filme, se ela casa com o tema do filme dentro do filme. É, se ela faz parte do filme de alguma forma, né? Ou se ela é só emocionante barra positivo. É. O que custou a você? Porque, assim, os que estão concorrendo são a música Down to Stay, do Van Morrison, por Belfast. Acho que ela toca no inicio do filme. Eu não sabia que era dele, não. Toca no inicio do filme, acho que um pouco no final, nos cuts toca também. Mas ela traz esse espírito de inocência, mas de auto-astral. Que é a visão do menino, mesmo estando no cenário de guerra. Isso é bacana pro filme. Que legal. Tem a música Be Alive da Beyoncé, pro King Richard. Também dá uma boa pincelada, assim, na temática do filme. É uma música que fala sobre orgulho e conquistar, mesmo com a diversidade, conquistar o que almeja, né? Ter a família por perto. É muito o tom do filme. Que legal. E a voz da Beyoncé também, né? Difícil de competir. Tem a música Somehow You Do, da Diane Warren. Eu até vi que ela, acho que é a décima segunda vez que ela tá concorrendo. No! Pô, falando, quem sabe dessa vez vai. Ela ainda não ganhou? Acho que não. Socorro! É pro filme For Good Days, que só foi indicado nessa categoria. É uma mãe interpretada pela Glenn Close, que tem que passar, tenta ajudar a filha dela, que é a Mila Kunis, por quatro dias pra conseguir fazer um tratamento diferenciado, pra conseguir tentar se limpar do vício em heroína. Inclusive, o filme, assim, é desses Oscar bait, né? Até ano passado, né? Teve um filme parecido com a Glenn Close, que foi aquele... Caramba! Ah, é elegido, né? É verdade. É mesmo, com ela. Mas, ela tá muito boa no filme também, e a Mila Kunis, acho que é a melhor atuação da Mila Kunis que eu já vi. Caramba! Mas, essa música é sobre isso, de encarar também. Falar que a pessoa é forte, encarar esse problema, e, se eu não me engano, tem isso de abrir asas e voar, então tem esse... Esse tom esperançoso, assim, que dá muito certo com essa categoria. Já os dois últimos, que é a que eu gosto mais, e a que todo mundo tá apostando que vai ganhar, a que eu gosto mais é a Dos Oruguitas, do Encanto. Ela é divertida, né? É. E, no caso, essas duas tocam no filme. Então, se tiver algum critério, né? Essas duas tocam o... Dos Oruguitas é... Ela se passa ali no final, no momento, assim, de catarse, de... Resolução do problema do filme, né? E o encanto é sobre aprender. Então, é uma coisa que fala de metamorfose, né? Fala de... Que legal. Se eu não me engano, Oruguitas é tipo larvas, e no final fala de mariposas, já. Então, tem esse crescimento, assim, como teve no filme, cada um entendendo cada um. Que legal. Principalmente a Maribel com a avó dela. E a avó dela com ela. Que é o grande tema do filme, assim. Que legal. E tem... No Time To Die. No Time To Die, de Liales. Se confirmar, vai ser a terceira música seguida de 007 a ganhar o Oscar. Porque Skyfall ganhou. Caramba! A do Sam Neal. Não, Sam Neal, não. Não lembro qual que foi. Esqueci o nome do cantor, mas... A de Spectre ganhou. Uau! É, Right It's on the Wall, que é o nome da música. E... No Time To Die. E agora é essa? Tá pra ganhar também. É uma música tão boa mesmo. É. Pra bater, assim, com o clima de despedida do... Do Daniel Craig como James Bond. Ela é bem melancólica. E isso, na abertura, é muito bom, né? Porque o filme do James Bond tem uma cena toda. Tem uma abertura toda estilizada de temas que vão acontecer no filme. E é bem, assim... Acontece logo depois de um negócio que muda o mundo do James Bond no filme. Caramba! Então, aí toca essa música, então é cabuloso. A introdução dessa música mesmo. Que legal. É. Eu provavelmente vou torcer pra Encanto pelo que você tá me contando, mas assim... Se virar a gente ir lá pra no palco, eu não vou achar. Mas... Encanto tá concorrendo. Não tem concorrendo.